Olá, este é o Boletim UFPR chegando com as notícias da Universidade Federal do Paraná. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a Progep, divulgou o período complementar da avaliação de desempenho 2024 dos Servidores Técnico-Administrativos da UFPR. Nesta etapa, os servidores devem acessar o sistema AD Técnicos, disponível no portal de sistemas UFPR, para verificar o comprovante provisório e responder os questionários pendentes da avaliação, caso seja necessário. O prazo para a realização desta importante etapa começa a partir das 13 horas de hoje, 30 de julho, e vai até as 17 horas do dia 14 de agosto. O período adicional permite que os servidores e chefias imediatas respondam somente os questionários que não foram preenchidos, não sendo possível a alteração dos questionários já respondidos no mês de março. Para mais informações, você pode acessar os canais oficiais da sessão de avaliação da Progep, via Teams, o e-mail sav.cdp.ufpr.br e também pelo telefone no número 41-3360-4510. A última etapa da seleção de obras do Jabuti Acadêmico, que é um reconhecimento lançado neste ano pela Câmara Brasileira do Livro, a CBL, conta com três representantes da comunidade acadêmica da UFPR. O linguista, professor imérito e ex-reitor da Universidade, Carlos Alberto Faraco, e o professor de Literatura Brasileira, Fernando Serizar Agil, são finalistas na categoria Letras, Linguística e Estudos Literários. Já a professora e filósofa, Maria Isabel Limongi, concorre na categoria de Filosofia. A lista com os cinco finalistas de cada categoria do prêmio foi divulgada no último dia 18 de julho. Ao todo, são 27 categorias no eixo de Ciência e Cultura e duas no eixo Prêmio Especial, que traz a divulgação científica e a ilustração. Para maiores informações, basta acessar o QR Code logo aqui abaixo. A premiação está marcada para o próximo dia 6, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, e fica a nossa torcida pelos professores da UFPR. As inscrições para o processo seletivo de novos moradores da Casa do Estudante Luterano Universitário de Curitiba, a CELU, estão abertas até o dia 21 de agosto. A CELU é uma associação com mais de 50 anos de existência, localizada no centro de Curitiba, que abriga estudantes de vários estados e até de outros países. Nela, são atendidos permanentemente 84 estudantes que vêm a Curitiba em busca de graduação. O edital completo, com todos os documentos necessários e a ficha de inscrição, podem ser conferidos no QR Code logo aqui abaixo. Para mais informações, acesse as redes sociais da CELU, arroba CELU CTBA. E é com muito pesar que a UFPR comunica o falecimento do servidor técnico-administrativo Raimundo Garbelotti Filho, ocorrido na manhã do último domingo, dia 28. O RAI, como era sempre chamado e conhecido, tinha 70 anos de idade e dedicou praticamente cinco décadas ao serviço público, atuando na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, antes de fazer parte da UFPR. O RAI desempenhou um papel fundamental aqui na nossa Superintendência de Comunicação e Marketing, a SUCOM, trabalhando nos mais diversos eventos promovidos pela instituição e estando à frente da organização da Feira de Cursos e Profissões, desde 2010. Envolvido também com o cerimonial universitário, foi presidente do Fórum dos Organizadores de Cerimônias Universitárias e Acadêmicas das Instituições de Ensino Superior Brasileiras. O RAI nos deixa um enorme legado e um exemplo de comprometimento, profissionalismo e amizade. O velório e o sepultamento ocorreram na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. A UFPR TV de luto presta os mais sinceros sentimentos de afeto e solidariedade aos amigos e familiares do RAI. E nós nos despedimos desta edição do Boletim UFPR, deixando uma singela homenagem, quando o nosso querido RAI foi repórter por um dia aqui na UFPR TV durante o último Banho de Lama 2024. A edição do tradicional Banho de Lama da Universidade Federal do Paraná. Estamos aqui ao lado do superintendente de comunicação da UFPR, o professor Carlos Rosa Rocha, popular, polaco. Professor, qual a expectativa para essa edição do Banho de Lama? Olha, a expectativa para o jeito é chuva. O senhor trabalha na previsão do tempo? Não, mas a gente tem os aplicativos. Qual o aplicativo que o senhor usa, senhor Rocha? Weather Channel. Chega de fazer propaganda de aplicativo, vamos aqui entrevistar o nosso companheiro de trabalho, o doutor Jean de Oliveira, da Procuradoria, não é da Procuradoria, da Diretoria Disciplinar. Quem não trabalhar direito aqui hoje, vai direto lá para o doutor Jean. Doutor Jean, o que o senhor espera dessa edição do Banho de Lama? Espero um Banho de Lama tranquilo, bem animado, como todos os anos. Que seja aí a felicidade de muitos estudantes, nossos novos calouros. E que sejam todos muito bem-vindos aí à Universidade Federal do Paraná. Ok. Encerramos aqui o nosso ao vivo com a nossa cinegrafista Gabi. Até mais. Até mais.